Então, hoje tem pãozinho de batata aqui no Toda Manhã, em apenas 30 segundos. Toda Manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ. Um novo hospital maior, mais moderno está nascendo. Toda Manhã, começa esse dia maravilhoso, trazendo para você uma receita de pãozinho de batata. E ainda vamos colocar leite de cabra. É isso mesmo. Para quem não curte muito e nem pode, né? O leite de vaca, vamos usar o leitinho da cabra hoje, combinado? O que você vai precisar? Primeiro, as batatas já cozidas e amassadas. Você vai fazer um purê de batata. Pode ser a batata inglesa, pode ser a batata asterix. Aí, o que você já tem em casa e está acostumado a usar. A asterix, né? Que é aquela batata com a casca roxa. Ela, o que que acontece? Ela é um pouquinho mais seca. Então, ela facilita na hora de você modelar os pãezinhos e tudo mais. Na hora de você conseguir uma massa um pouquinho mais seca e colocar menos trigo. Então, é bom nessa questão, viu? E para a batata frita também, ela é uma delícia. E nós vamos usar o leite de cabra caprilate. Esse é um leite que tem reconhecimento, né? Em todo o Brasil. E é um leite de muita qualidade. E é um leite muito forte. Então, nós vamos usar aqui o caprilate. A nossa receita, daqui a pouco, você encontra no nosso site, tvs1.com.br barra toda manhã. E também no YouTube, está na descrição aqui abaixo. Vamos lá, o que que você vai precisar? O leite de cabra, que eu já diluí em um pouquinho de água. Bem morninha. Bem morninha mesmo, tá? Aquela que a gente fala que é a temperatura que você vai dar mamadeira para a criança. E aqui, ó, a gente tem o fermento biológico, que nós vamos diluir nesse leite. Esse meu pão aqui não leva açúcar. A gente dilui um pouquinho, ó. Bem diluidinho. No leite morninho. E já podemos acrescentar o ovo. Sempre granja Barcelos, né? A gente sempre dá essa dica, porque são ovinhos caipira de qualidade. Mistura o ovo. Já podemos colocar a batata. Batata em forma, né? De purê. Batatinha já aqui. E vamos misturar também. Vou obter aqui um purêzinho bem mais líquido. Deixa até incorporar todos os ingredientes. Sal. A gosto. Eu vou colocar também um pouquinho aqui na massa. Um pouquinho de queijo parmesão ralado. Pronto. Agora nós vamos acrescentando a farinha de trigo também aos poucos. Esse pãozinho dá pra fazer também com aveia. Aveia dá pra fazer com farinha de arroz. Aí você usa, né? Os ingredientes que você tá mais acostumado a usar em casa. E até aquilo que você pode usar. Lembrando, né? Que a farinha de trigo, ela tem o papel de formar o glúten. Então a massa acaba ficando um pouquinho mais elástica. Mais um pouquinho. Até ele chegar nesse ponto aqui que eu vou mostrar pra vocês. Pãozinho de batata, já começando aí a semana das crianças. Esse é um pãozinho legal pra criançada levar pra escola. Fazer lanchinhos. Tá quase no ponto que eu quero. Por enquanto ainda misturando com uma colher simples. Tá? Tem que misturar bem, porque senão a farinha de trigo, ela fica empelotada. Então é isso que a gente quer. Já vou começar a usar a mão. Vamos dar uma sovada nessa massa. O forno já tá pré-aquecido. 180 graus. Pra que a gente leve o nosso pãozinho depois pra assar. Eu já tenho aqui um tabuleiro untado com um pouquinho de azeite. Aí você também prepara isso, né? Até antes de começar a receita. É sempre bom a gente lembrar, né? De fazer essas coisas. Já vamos aqui. Misturando. Tinha tanto tempo que eu não fazia pão. Às vezes a gente fica tanto tempo sem fazer uma receita, né? A gente lembra como fica gostoso. E é isso. E é isso. Você vai fazer... Colocar a farinha até desgrudar das mãos. Tá? Ó. Mas ela fica um pouquinho ainda. Mas não coloque mais farinha, não. Dá pra trabalhar com ela assim, dessa forma. A gente pega aqui agora e vai modelar. Vou ter que bater um pouquinho mais farinha. Lídia, me ajuda aqui, por favor. Ah, uma coisinha também que eu quero colocar na massa também. É um pouquinho de gergelim. Eu vou colocar por cima e também um pouquinho na massa, porque dá um gostinho bem especial. Preciso de um pouquinho aqui mais de farinha. Ó, vamos lá. Aqui. Ainda tá muito grudentinha a massa. A gente precisa amassar mais um pouquinho. Ó. Você vai dando o ponto com a farinha de trigo. O cheirinho tá bom. Aí você vai falar assim, ah, mas leite de cabra, né? Não dá um cheiro forte, não. Pode fazer que não dá. Ok? O importante é a gente também falar com vocês aí de casa. Porque eu gosto que a receita dê certo, né? Com você também. Então, você vai medindo. E, ó. Acho que agora vai tá bom. Essa. Esse é o ponto. Ele vai, já que eu tô com a luva já tá agarrando, né? Aí agarra mais ainda. Deixa eu tirar um pouquinho daqui. Eu costumo falar, né? Que essas receitinhas, às vezes, na internet, que são muito rapidinhas, mirabolantes, elas não costumam dar certo. Então, é importante a gente saber equilibrar os ingredientes para que realmente seja satisfatório. E pronto. Acho que foi. Já temos a massinha do nosso pão. O ideal, gente, é que espere crescer um pouquinho, tá? Pelo menos uns 20 minutinhos, dê uma crescidinha. Esse vai ser um pãozinho que a gente vai fazer pequenininho. Fazer bolinha. Lembrar que ele cresce, tá? Tem azeite na forma. Pra dar aquela untada. Pãozinho de batata, começando bem essa semana aí do dia das crianças. Gente, tem muita criança aí que tá precisando da sua ajuda. É importante que você também, né? Faça a sua parte. Se você pode doar brinquedos, doar alimentos para as famílias também. Isso é importante a gente falar. Tem muita criança aqui na cidade, na região, precisando de ajuda, tá? Então, dia de Nossa Senhora de Aparecida, né? Tá chegando, padroeira do Brasil. Vamos contemplar esse dia ajudando. Acho que é a melhor forma que a gente tem. Vamos só. Vou fazer só seis aqui. Depois a Lídia me ajuda com o restante. Porque eu quero finalizar. Ó, ele não fica soltando muito da mão, não. Tá? Porque senão fica muita farinha também. E aí, eu vou misturar um pouquinho aqui. De queijo parmesão ralado e gergelim preto e branco. E vou colocar por cima dos pãezinhos. Ó. Vai ficar bem gostoso. E dá um visual também bonito. Vai para o forno, 180 graus. Dependendo aí do seu forno, uma... Mais ou menos uns 20 a 30 minutos. Vai depender do forno, né? De cada um em casa. Então, não se esqueça de pré-aquecer. E pronto. Daqui a pouquinho eu volto mostrando o resultado dessa delícia para você fazer em casa, tá? Então, daqui a pouquinho. Não saia daí. Tem muita coisa boa ainda no programa. Mas, num passe de mágica, a gente tem a receita para você. Há 90 anos, a Casa dos Pobres, São Vicente de Paulo, completa seu legado de amor e solidariedade. Graças à ajuda da comunidade, já acolheu mais de 8 mil pessoas. Atualmente, está chegando a 200 acolhidos. São servidas aqui diariamente mais de mil refeições. E lavadas mais de mil quilos de voo. A casa só existe graças à ajuda da comunidade e seus 90 anos de trabalho estão apenas começando. A antiga proprietária, ao doar a casa, disse que... E aquilo era apenas uma semente, mas que, com a graça de Deus, se transformaria em opulenta árvore de fruto e de sombra. Essa semente, plantada por generosas mãos, se tornou uma árvore frondosa, cujos frutos são o amor, a compaixão e a solidariedade. Contribua, doe seu tempo e o seu apoio. Juntos, podemos continuar transformando o vida. A Casa dos Pobres São Vicente de Paula agradece por esses 90 anos de generosidade e conta com você, para a gente continuar a escrever essa história. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife e self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. Gazzone Móveis nasceu em janeiro de 1972. Hoje ainda estamos presentes na vida de nossos clientes. Não só pela qualidade de nossos produtos, mas também pelo atendimento de excelência da Gazzone. Esse é o nosso compromisso. Móveis de qualidade, requinte e bom gosto em todas as linhas. Do clássico ao moderno, do rústico ao contemporâneo, tornando sua casa ainda mais linda. Gazzone, uma casa de gente amiga. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. E com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Descubra o sabor do sucesso com o diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente. Aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias. Garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações. Fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região. Em grandes hotéis e restaurantes. Navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Interatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças. No coração de Alariga. 2522-6582. Demorais Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes. E regularizamos o seu e-social. Evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a Demorais, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. Demorais Consultoria e Segurança do Trabalho. De volta com o nosso Toda Manhã. Eu não estava ouvindo aqui a minha vinheta. Estou aqui acompanhando as notícias do dia já. E é claro, quem vem com elas é Natália Rebelo. Bom dia, Natália. Bom dia, Luciana. Até eu mesma levei um susto você falando que voltou. A gente fica aqui ligado nas notícias do dia para saber o que está acontecendo. E eu acabei não ouvindo aqui o nosso retorno. Então, Natália, vamos começar aí pelas dívidas dos consumidores. Isso mesmo, galera. O Desenrola Brasil chegou na sua terceira fase. A primeira fase, ela trouxe 16 bilhões em renegociações. E a segunda trouxe quase 126 bilhões em descontos. E agora, a partir de hoje, as pessoas que têm uma dívida de consumo até 5 mil reais e ganham até dois salários mínimos, poderão renegociar essas dívidas. Para isso, ela deve entrar no portal gov.com.br, ter uma conta nível prata ou ouro e ter os dados cadastrais atualizados. Depois disso, vai escolher uma instituição financeira ou empresa inscrita no programa para fazer a renegociação. E depois vai ver os números de parcelas e efetuar o pagamento. Mas a gente lembra que você, que está devendo, tem até 20 dias para fazer essa renegociação. Caso não faça tempo, esse desconto passará para a próxima pessoa na fila de devedores. E também a gente tem a questão dos leilões, que serão as empresas que propuserão os maiores descontos para aqueles que estão devendo. E os setores que fazem parte do Desenrola Brasil são de serviços financeiros, securitarizadores, varejo, energia, telecomunicações, água e saneamento, educação, micro e pequena empresa e educação. E a gente lembra que na segunda e na primeira fase, as empresas voltadas para dívidas de cartões de crédito foram as que tiveram mais tipos de renegociações. A gente tem umas imagens aqui que vocês vão poder conferir já já no nosso portal com alguns passo a passo e dicas de como vai acontecer a questão dos leilões, como são os setores e tudo para você saber fazer direitinho a sua dívida melhorar. O Desenrola Brasil está trazendo bastante benefício para as pessoas e como a gente falou há alguns tempos atrás, que o Estado do Rio é o maior com o número de devedores na questão do cartão de crédito. Luciana? É, eu vou falar uma coisa, né? Essas dívidas já estão acontecendo, infelizmente, são muitas coisas ainda da época da pandemia, muita gente ficou desempregada, muita gente usou o cartão até para comprar alimentos, necessidade básica em casa, famílias inteiras perderam empregos. Agora, o que não sai da minha cabeça é, tudo bem, está acontecendo, é uma boa oportunidade de sanar essas dívidas, mas juro de cartão de crédito nesse país ainda é uma aberração, uma aberração. É incrível como os bancos conseguem ditar as regras desse mercado financeiro e cada um cobra a sua taxa, cada um mais abusivo que o outro, é assim, é surreal. E no caso de usar numa necessidade, é isso que acontece, fica dívida em cima de dívida e olha, é incrível. O banco, ele consegue fazer com que você entre nele já pagando. São taxas altas, hoje ninguém faz nada sem banco e ninguém faz nada também sobre isso. É o desenrola para o cidadão, mas quem vai faturar é realmente a instituição financeira. O cidadão, por muitas vezes, está ali com o dinheiro contado para pagar aluguel, para pagar comida, para pagar tudo, para pagar a vida, para conseguir viver de uma maneira normal. Só quem tem aí uma reserva de um dinheiro, talvez um carro que possa vender, alguma coisa assim, é que consegue se desenrolar numa hora dessas. E é isso que eu não percebo, Natália, por que que banco tem que ganhar tanto nesse nosso Brasil? Não consigo entender, não consigo entender como essas taxas altas de mercado financeiro são coisas que por muitas vezes a gente, por muitas vezes a gente não entende. E acaba sendo um assunto que não é falado. Não é discutido. Não é discutido e quando é discutido é de uma forma totalmente inacessível para pessoas que não têm esse conhecimento financeiro. E acaba sendo praticamente enganados, acaba passando despercebido, a pessoa não sabe o que está lhe dando e só paga porque tem que pagar. O cidadão comum que ganha salário, ele não tem, como é que se diz, intenção de aplicar em mercado financeiro e parará, parará, parará. Geralmente é o trabalhador que, o que ele entende do dinheiro é aquele que entra no seu bolso e é aquele que tem que pagar depois. Aquele que entra na conta e é aquele que tem que pagar as contas. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que esses dias mesmo o meu pai teve lá um descontado na aposentadoria dele, uma coisa que ele nem pediu. São certas situações também que acontecem, que por muitas vezes na hora que você vê já passou. Então, isso ninguém discute, isso ninguém debate, ninguém mexe com o banco. Entra governo, sai governo, ninguém mexe com o sistema bancário. São os grandes bancários, né? Ninguém mexe com o sistema bancário. É incrível. Mas, se você tem um dinheirinho aí, tem ainda, olha só, ainda tem só 20 dias para arrumar. Exatamente. 20 dias para arrumar. É querer desenrolar quem, né? Pois é, né? Tá bom. E falando ainda nas dificuldades do cidadão comum, A gente traz o Estamos de Olho da última sexta-feira do nosso Zoom Notícias sobre a precariedade de mais de 14 bairros aqui na cidade que está trazendo a complicação em várias linhas de ônibus, fazendo com que alguns sejam alterados ou até mesmo suspensos. Vamos dar só uma olhada agora. Nos últimos dias, a Concessionária de Transporte Público demonstrou a grande dificuldade que tem tido para acessar diversas localidades de Nova Friburgo devido a problemas como a falta de asfaltamento, falta de sinalização, falta de pavimentação e, em outros casos, onde os carros são estacionados e parados em locais indevidos. Em Barroso, Amparo, Alto do Chuenque e São Jorge, as ruas apresentam muitos buracos, o que aumenta o risco de algum acidente ou manutenção dos coletivos e outros veículos. Já em algumas estradas de Lumiar e Benfica, a situação é bem diferente. Muitas não têm nem pavimentação, são carentes de sinalização e, onde está pavimentado, o chão é muito irregular, com diversas lombadas. Em Rio Bonito também existe uma estrada sem sinalização e nenhum asfalto, o que faz com que, em dias chuvosos, o chão se torne lama pura e muito escorregadio principalmente para motoqueiros, o que pode ocasionar num acidente. Rio Grande de Cima já é um local conhecido por atolamento de veículos, que, por mais de uma vez, teve ocorrências em que coletivos ficaram presos na lama, enquanto cumpriam as suas rotas, deixando passageiros e motoristas aflitos e preocupados. Nós estamos de olho. Mais outras fotos agora de ruas que não tenham buracos, porque Nova Friburgo está parecendo a lua, cheio de crateras. É, assim, absurdo. Dentro do centro da cidade, nessas localidades aí que não tem asfalto, então, nem pensar. A minha rua, na verdade, é um buraco onde passa uma rua, porque está, assim, nesse sentido. E a gente continua de olho. A própria concessionária está aí para registrar os momentos em que isso acontece. Haja carro, né? Vamos lá, vamos ver agora o que o governo municipal nos responde. Os vereadores, né? Dessa localidade, dessas localidades aí, o que estão fazendo para que isso também seja resolvido. Bater na porta da prefeitura para esse tipo de coisa. Isso é que é importante. Pois é, né, Luciana? A gente espera alguma resposta das secretarias, principalmente da ISMOMO, por exemplo. No interior da cidade, já tivemos algumas ações vistas pelo secretário de Agricultura, que foi publicado nas redes sociais da prefeitura. Mas, ainda assim, tem muitos outros bairros precisando dessas reformas para que os ônibus, carros, ou até mesmo as pessoas a pé possam se locomover até suas casas sem uma dor de cabeça, né? Sim. E agora a gente vai falar de coisa boa, né? Finalmente, vamos falar sobre o Friburguense, que ganhou de 2x1 no último sábado contra o Pérolas Negras, fora de casa, no Estádio do Trabalhador. Esse confronto foi válido pela quinta rodada da série B1. E o nosso tricolor da Serra venceu a partida por 2x1, tendo gols do Barroso e também do querido jogador Caio Monteiro, gente. E a gente também fala que o Frizão agora ocupa a 6ª colocação na tabela com 8 pontos a 1 ponto do G4. Os 4 melhores colocados disputarão as semifinais e apenas 2 subirão para a 2ª divisão do Campeonato Carioca. Os próximos jogos do nosso Frizão serão no próximo sábado, a partida sendo pela 6ª rodada da série B1, contra o Duque de Caxias, aqui no Estádio Eduardo Guim, às 3h. E, em caso de resultado positivo, o Friburguense poderá ingressar no G4 da competição, dependendo do valor do placar dos outros jogos. Então, estamos em esperança de que o nosso querido Friburguense poderá participar do Campeonato Carioca na sua 2ª divisão. É isso. Eu sou tricolor da Serra. Total. Agora vocês podem ver algumas imagens, né, dos nossos melhores lances do jogo. E, olha só, a preparação, todo mundo muito tenso para sair mais um gol do nosso querido Friburguense. Opa, esse foi do outro. Não, foi gol do outro. Esse foi do outro, né, gente? Foi gol do outro. Um pouquinho atrasado, mas teve os gols do Friburguense. É isso aí. 2 a 1, Friburguense, tu me mostra o gol do outro? Não, mas já passou os outros, eu já estava lembrando. É igual quando tem replay do gol, a gente acha que é outro gol. Então, é tipo isso. Só não pode ser gol da Alemanha. Isso aí. Tá certo, Natália. Vamos à previsão do tempo? Vamos, né, gente? Falar um pouquinho de calor. Cadê a nossa arte bonitinha, gente? Aí, ó, Nova Friburgo com o sol rachando, né, gente? Máxima de 23 e mínima de 16. Mais ainda com uma pequena chance de chuva que a gente vem vendo nessa última semana. Algumas pancadas isoladas. E nas nossas cidades vizinhas, temos Bom Jardim com máxima de 30 graus e mínima de 19. E Cordeiro com máxima de 30 e mínima de 20 graus com também chances de chuva em ambas as cidades, né? É, vamos aguardar. Essa chuva está prometendo, está prometendo vir, está vindo isoladamente, né? Em algumas localidades, tem caído aí uma chuva, mas nada de preocupante. E se Deus quiser, vai continuar assim, viu? Porque o maçarico está ligado, a gente está em pleno El Ninho, tomando ainda um pouco mais de força, ainda não está na sua totalidade. Então, vamos aguardar aí um verão bem quente e com muitas chuvas. É isso aí. Obrigada, Natália. Boa semana para você. Boa semana a todos. Boa segunda-feira. E você aí de casa, não saia daí. O Toda Manhã está começando com muitas coisas boas, muitas informações. E no próximo bloco, é claro, tem mais para você. E ó, tem tarô hoje, viu? 25266055. Ligue, deixe seu telefone. Dá o seu nome, telefone, o bairro de onde está falando. Escolha um número do 1 ao 21 e faça uma pergunta bem específica para o tarô de Robson Freeman. Daqui a pouquinho ainda, aqui no Toda Manhã. Chegou a Matinal Alimentos. Uma loja online, especializada em vendas de alimentos nutritivos, saudáveis e saborosos, para o seu café da manhã. Entrou, comprou, chegou. Mais economia, mais conforto, mais praticidade. Matinal Alimentos. De nossa loja, direto para a sua casa. O novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico. Novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda, mais atenção e conforto para você e sua família. seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Serrana RJ. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522-6582. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães, às vezes, não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, o almoço e também o almoço todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. A vida passa em nossa frente, vamos todos juntos e criar um jeito bom de se aprender a alegria da criança. Quem espera vai ter de alcançar um futuro mais feliz. Escola Jardim. Oh, oh sim. CENCK DERSCOLA Jardim. Matrículas abertas. Chegou a Matinal Alimentos. Uma loja online especializada em vendas de alimentos nutritivos, saudáveis e saborosos para o seu café da manhã. Entrou, comprou, chegou. Mais economia, mais conforto, mais praticidade Matinal Alimentos De nossa loja direto para a sua casa O novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico Novo CTI, Hemodinâmica, 33 novos quartos Novos consultórios, nova recepção de internação De emergência adulta e outra pediátrica E ainda mais atenção e conforto para você e sua família Seja bem-vindo ao novo tempo Aqui tem investimento, aqui tem saúde Aqui tem Unimed Serrana RJ Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa Utilidades em geral, eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela Imperatriz das Louças, no coração de Alariga 2522-6582 No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza Muitas mães que às vezes não têm o que comer A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias A comida daqui é muito boa e saudável Aqui na LBV, o almoço e também o almoço todo dia Na luta contra a fome, o seu sim importa Doe agora em lbv.org A vida passa em nossa frente Vamos todos juntos é criar Um jeito bom de se aprender A alegria da criança Quem espera vai ter de alcançar Um futuro mais feliz que a escola jardim Você que é MEI, microempreendedor individual Já deu o primeiro passo para a sua independência Agora a Cianf quer te ajudar a crescer Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas São muitos serviços disponíveis para você Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros Procure a Cianf e saiba mais A Cianf, a casa do MEI Gazone Móveis nasceu em janeiro de 1972 Hoje ainda estamos presentes na vida de nossos clientes Não só pela qualidade de nossos produtos Mas também pelo atendimento de excelência da Gazone Esse é o nosso compromisso Móveis de qualidade, requinte e bom gosto em todas as linhas Do clássico ao moderno Do rústico ao contemporâneo Tornando sua casa ainda mais linda Gazone, uma casa de gente amiga Então, de volta com o nosso toda manhã E trazendo informações brilhantes aqui para você de casa Nova Friburgo recebe o 26º Encontro Nacional de Modelagem Computacional E também um encontro de ciência e tecnologia de materiais Estamos aqui, ó, do dia 25 a dia 27 Pensando no futuro Pensando em como resolver problemas da sociedade de uma forma geral Eu estou aqui com o Ivan e o Hermes Sejam bem-vindos ao Toda Manhã Para falar de futuro, né? Isso Bom, o que vai acontecer nesses encontros? Bem, muito obrigado pela... Bom dia Bom dia Muito obrigado pela recepção de vocês Então, o Encontro Nacional de Modelagem Computacional O Encontro de Ciência e Tecnologia de Materiais São eventos nacionais Que surgiram aqui no IPRJ da UERJ Em 1998 Portanto, já tem aí 26 Estamos completando a 26ª edição E tanto o nosso curso de modelagem computacional Ele foi o pioneiro no Brasil E também este evento foi pioneiro no Brasil E posteriormente ele incorporou o Encontro de Ciência e Tecnologia de Materiais É um evento nacional Obviamente ele não surgiu como um evento nacional Mas à medida que ele foi ganhando escala E atraindo pesquisadores, professores, estudantes de todo o Brasil Ele se tornou nacional Então é uma honra ele voltar para Nova Friburgo aqui Nessa 26ª edição E depois de três edições remotas Esses encontros, eles vêm para trazer novidades Para trazer resoluções para a sociedade de uma forma geral Não é, Ernst? Isso Fala no microfone, por favor A ideia é essa Mas a universidade tem esse papel Eu acredito nisso Eu acredito nesse papel que a universidade faz Ela tem que trazer um desenvolvimento no seu entorno Uma interação e possíveis demandas que a sociedade apresente Eu acho que é isso O nosso curso não é só a pós-graduação A gente tem esses dois cursos pós-graduação Que vão participar desse evento Mas temos as graduações também de Engenharia Mecânica e Engenharia de Computação E que hoje elas fornecem alunos também para pós Então eu acredito que esses eventos vão coroar de certa forma Essa interação que a gente tem com a sociedade como um todo E é o que tem acontecido nesses anos todos E o que vai acontecer durante esses três dias? Bem, a parte principal são apresentação de trabalhos De pesquisadores, estudantes de todo o Brasil São mais de 300 trabalhos científicos que já foram recebidos Já foram revisados por pesquisadores também de todo o Brasil E do exterior, inclusive E além desses trabalhos, teremos também seis palestras De pesquisadores, de cientistas, de renome internacional Quem serão esses palestrantes? Temos uma delas, a Alexandra Schmidt Que é da família também daqui de Nova Friburgo Schmidt? Schmidt, isso Ela é, atualmente ela é professora nos Estados Unidos E virá, é uma referência na área de estatística, de bioestatística E vai retornar aqui e será uma das estrelas do nosso evento Sim, pode falar Eu queria aproveitar a ideia, acho que eu perco a ideia A gente está vivendo um lance pós-pandemia Sim, muito Que é uma coisa que marcou todo mundo Inclusive, esses três últimos eventos tiveram que ser remotos E a gente traz A pós-graduação, como um todo E o próprio Instituto teve uma participação muito ativa Na questão desse combate à pandemia Teve participando, fazendo as máscaras Teve esse processo E várias publicações de trabalho nesse sentido Então, só para elucidar como a gente interage E provavelmente devem ter trabalhos ainda nessa linha Como a coisa já foi encaminhada, vamos dizer assim Então, acho que essa é a grande contribuição Além de outras coisas Já tivemos trabalhos, por exemplo, do passado Que envolviam bem Friburgo A questão da moda íntima Tecnologia de tecidos Então, a gente Eu sempre quando converso com o pessoal de Friburgo Nós já tivemos um funcionário que foi vereador O Marcelo Verli Você comenta isso com ele Marcelo, vocês que são da cidade Tem que trazer as demandas para a gente A gente procura discutir isso Então, esses congressos funcionam assim também Estão abertos não só a toda a comunidade A comunidade pode aparecer para querer discutir Claro que isso, a pesquisa, às vezes, não é tão imediata Mas ela traz discussões, abre espaços para esse tipo de discussão É uma investigação, né? Exatamente Eu que trabalho na área nuclear, por exemplo Essa modelagem, ela nos ajuda muito Porque nós somos capazes, por exemplo, de fazer trabalhos muito próximos de reatores Por exemplo, que existe em Angra, Angra 1, Angra 2 Às vezes aparece na televisão de forma não muito legal Sem a gente entrar em contato com áreas que têm o acesso restrito Aonde tem o problema da radiação Então, a modelagem, ela é muito forte nesse sentido Ela traz economias, às vezes, para a gente A gente pode estar aqui na serra fazendo trabalhos Que no futuro vão ser aplicados em postos de petróleo, por exemplo Da Petrobras, sem precisar estar lá Então, eu foco que a modelagem, ela tem essa importância nesse sentido No sentido social final Social e de economia, de dinheiro A vida mesmo, né? E de vidas Do cidadão Que eu considero como principal Sim Os temas são muito amplos E referente aos palestrantes, acho que é mais importante do que falar os próprios nomes Que muitas vezes é desconhecido do público geral É falar dos temas que eles tratam Então, temos um pesquisador do INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Que vai tratar sobre o efeito de inundações, deslizamentos Uma coisa que afeta muito a sociedade Como isso pode ser, de certa forma, previsto e quantificado E identificar os possíveis riscos associados Nova Friburgo sentiu na pele Bem, isso a gente vê hoje o sul do Brasil diariamente sofrendo com essa questão E a importância de estudos Exatamente Que sejam colocados em prática, principalmente O outro é o efeito da descarbonetação da produção de aço O professor da UF Que é o efeito estufa, as alterações climáticas Boa parte delas são causadas pelo dióxido de carbono Como produzir aço em que emana menos dióxido de carbono É uma questão central no mundo atual Então, serão trazidos esses tipos de informações De estudos Que visam, no final, gerar conhecimentos E que permitam trazer benefícios para toda a sociedade Sem dúvida As alterações climáticas Um outro... Elas já estão aí Já estão aí Não é nada para dar aqui há tanto tempo Não, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, português, ele já fala Ele chama de... A ebulição global A ebulição climática já começou Não, nós estamos mais na... Não, já estamos sofrendo A gente vê aí deslizamentos lá no sul A seca na Amazônia A enchente na Líbia A ministra Marina, ela foi, agora falou que essa seca na Amazônia Pode se estender até 2025 Isso é gravíssimo Pessoas já estão sendo retiradas dos seus locais Levadas para outros locais por causa de... Não vai ter jeito ali Não vai, nós já estamos caminhando aí Ah, gente, chega ali, me arrepia Para a sexta extinção em massa das espécies E causado, e desta vez, causado por nós Não por outros eventos naturais Mas a primeira já está chamando a nossa época de antropoceno Ou seja, a época em que o efeito do ser humano Na alterações das condições ambientais planetárias Já está sendo mais importante que os ciclos naturais da vida É usar realmente a ciência e a tecnologia A favor do ser humano E não a gente depender dela o tempo todo Como a gente depende, né? Como se isso daqui fosse um ser maior, magnífico Que nos encaminhasse E é o contrário, né? Exato É o contrário É O impacto da tecnologia, né? É É gritante E a gente, é engraçado que a gente fala assim De tecnologia para o público geral Ele tem tecnologia quase que puramente o celular O celular Não é Não Tecnologia envolve tudo Tudo, tudo, tudo Só fazendo o link, né? Sim A primeira vez que a gente... Falando só no microfone para a gente O microfone Fazendo o link aqui com o congresso, né? Com a divulgação A primeira vez que a gente viu um trabalho sobre tsunami Que hoje está na moda Foi um negócio de modelagem Exatamente Que foi realizado em Friburgo Então você vê que já... Olha Então isso, dentro da sua pergunta, né? Tentando responder melhor Algumas coisas A ciência, ela está... Ela tenta se antecipar aos problemas Sim Esse acordo de Paris Que eu tenho feito algumas palestras, né? Que alguém me convida E a gente foca isso, né? A gente não pode mais aumentar a temperatura da terra na média Que da revolução industrial até agora aumentou E nunca tinha aumentado Considerado Então foi dado um prazo para a gente Você tem até 2050 Não pode deixar a temperatura da média aumentar tanto de lá E ela está aumentando E nós temos visto trabalhos nesse sentido, né? A gente tem alguns pesquisadores, né? Dessas áreas Então esses encontros, eles servem um pouco para a gente também Enquanto ciência, né? Fazer uma busca Mesmo que sejam coisas que a gente ainda não começou mais Ela vale como esse tipo de discussão Mas a gente vê cada vez mais os governos planetários Tirando o dinheiro da ciência e tecnologia Falando que a coisa, né? Não, não é o ideal, né? Não é... Claro que precisamos ter coisas que são mais básicas Que precisam ser colocadas em prática Mas a gente paga muito imposto, né? Então, eu acho que tem dinheiro para tudo E a questão do conhecimento sendo administrado de forma correta Em prol da sociedade Que aí eu vejo assim, né? Às vezes o público fala assim Mas o que eu tenho a ver com o Acordo de Paris? Tem a ver na hora que o abanço derruba, né? E sai matando um monte de gente E aí que a gente tem a ver com o Acordo de Paris É, mas é por isso que a gente faz Eu sempre, quando eu participo, eu sempre convido, né? Ó, pessoas, vocês estão convidados A vai aparecer, a gente pode marcar uma ida Principalmente jornalistas, né? A gente teve um convite Depois acabou não acontecendo De participar da construção do cartógrafo Aqui de Fibu Sim E teve um jornalista que foi lá Eu falei, vocês podiam aproveitar, divulgar Depois acabou a visão da pandemia Não, não foi pra frente Mas tinha uma ideia A gente foi procurado Por um grupo de empresários aqui de Fibu E eles queriam construir um cartógrafo aqui Aí é uma coisa que surpreende Porque tem muita gente, não sabia, né? É uma pessoa daqui que muita gente daqui participava Então, a universidade e esses congressos, esses encontros E servem pra isso As pessoas podem ir lá, entendeu? E discutir isso E saber o que está sendo feito perto delas Para finalizar, quem pode participar? As inscrições estão abertas? As inscrições estão abertas As inscrições estão abertas Tanto no modo online Quando pode pagar lá na hora Online seria através de algum site específico? Sim, está até aqui o site A sua colinha Pode pegar Não tem problema não Este é o endereço Tá, então deixa eu divulgar aqui pra vocês Ó, pra fazer ENMC ENMC Está até na telinha aí, gente É .ccam.us Não, US USC, né? USC.br É um site um pouquinho complicado Mas está aí na telinha também pra você Anotar Qualquer dúvida, né? Procure aí o Instituto Politécnico Na Universidade do Rio de Janeiro Nosso Polo da UERJ Aqui na cidade Que é fácil, né? Todo mundo sabe onde fica E a data limite Ah, não Aí já foi para o envio Já foi para o envio de trabalhos O envio dos trabalhos Agora sim A mostra, né? Desses trabalhos O debate Pra que tudo pode Pra que as pessoas possam entender O que está acontecendo É bem dedicado, né? A estudantes da área Engenheiros A professores A professores É importante A gente Buscar esse interesse Se eu pudesse Eu iria todos os dias Porque eu gostaria muito De absorver esses conhecimentos Também É bom demais Prazer em conhecê-los O espaço da TV Zoom O espaço da TV Zoom está sempre aberto Sejam sempre bem-vindos Muitíssimo Até a próxima E vocês aí de casa Um breve intervalo No próximo bloco Vamos falar de arte Aqui no Toda Manhã Há 90 anos A Casa dos Pobres São Vicente de Paulo Completa seu legado De amor E solidariedade Graças à ajuda Da comunidade Já acolheu Mais de 8 mil pessoas Atualmente Está chegando A 200 acolhidos São servidas aqui Diariamente Mais de mil refeições E lavadas Mais de mil quilos A casa só existe Graças à ajuda Da comunidade E seus 90 anos De trabalho Estão apenas começando A antiga proprietária Ao doar a casa Disse que Que aquilo Era apenas uma semente Mas que com a graça De Deus Se transformaria Em opulenta Árvore de fruto E de sombra Essa semente Plantada por generosas mãos Se tornou uma árvore Frondosa Cujos frutos São o amor A compaixão E a solidariedade Contribua Doe seu tempo E o seu apoio Juntos podemos Continuar Transformando A Casa dos Pobres São Vicente de Paula Agradece por esses 90 anos de generosidade E conta com você Para a gente Continuar a escrever Essa história O Poabre Gourmet Tem uma gastronomia Saudável E de qualidade Oferece Vite self-service Aquilo E prato executivo Todo cardápio É supervisionado Por nutricionistas Com mais de 20 anos De experiência No mercado Para você que busca Saúde e bem-estar O Poabre É a melhor opção Aceitamos todas as bandeiras De cartão de crédito E retenção Poabre Avenida Conselheiro Júlio Zarp No espaço Arte Gasone Móveis Nasceu em janeiro De 1972 Hoje ainda estamos Presentes na vida De nossos clientes Não só pela qualidade De nossos produtos Mas também Pelo atendimento De excelência Da Gasone Esse é o nosso compromisso Móveis de qualidade Requinte E bom gosto Em todas as linhas Do clássico Ao moderno Do rústico Ao contemporâneo Tornando sua casa Ainda mais linda Gasone Uma casa De gente amiga Na Projetare Você participa De todo o processo Sempre A melhor escolha Para o seu espaço Com designers Clean E elegantes Acabamentos Práticos E funcionais E com as últimas Tendências Pensando No melhor Aproveitamento Projetare Imóveis Planejados A solução Para você Concretizar O projeto Dos seus sonhos Descubra o sabor Do sucesso Com o diploma De gastronomia Da Estácio Aulas práticas Presenciais Que colocam você Literalmente Com as mãos Na massa Na Estácio Você vai ter acesso A um corpo docente Experiente Aulas dinâmicas E interativas Vai aprender Técnicas avançadas E desenvolver Habilidades culinárias Garantindo um diferencial Competitivo No mercado De trabalho Somente com o diploma De curso superior Você pode buscar Várias especializações Fazer pós-graduação Mestrado E doutorado E se qualificar Para o mercado Gastronômico Em sua região Em grandes hotéis E restaurantes Navios De cruzeiro E até em outros países Curso Semi-presencial Em dois anos Gastronomia É na Estácio Friburgo Entrou Brilhou Interatriz das louças Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama Mesa e banho Além de toda uma linha De produtos voltados Para hotéis E restaurantes Temos também Uma linha completa De presentes Para a sua lista De casamento E chá de panela Imperatriz das louças No coração de Lariga 2522-6582 O Poabre Gourmet Tem uma gastronomia Saudável E de qualidade Oferece Vite-se Off-Service Aquilo E prato executivo Todo cardápio É supervisionado Por nutricionistas Com mais de 20 anos De experiência No mercado Para você que busca Saúde e bem-estar O Poabre É a melhor opção Aceitamos todas as bandeiras De cartão de crédito E retenção Poabre Avenida Conselheiro Júlio Zarp No Espaço Arpe Gazone Móveis Nasceu em janeiro De 1972 Hoje ainda estamos Presentes Na vida De nossos clientes Não só Pela qualidade De nossos produtos Mas também Pelo atendimento De excelência Da Gazone Esse é o nosso compromisso Móveis de qualidade Requinte E bom gosto Em todas as linhas Do clássico Ao moderno Do rústico Ao contemporâneo Tornando sua casa Ainda mais linda Gazone Uma casa De gente amiga Toda manhã Está de volta E vamos falar de arte Vem aí a Mostra Lume Eu estou aqui com A Júlia Borges A Elis Pinto E o André Bringuente Mais uma vez Aqui aproveitando O nosso espaço Para falar de coisas boas Que Nova Friburgo exporta Não é isso? Sejam bem-vindos Mais uma vez Vamos falar um pouquinho Dessa Mostra, André É, então Esse é um coletivo Que nós fizemos Com o intuito De a gente Poder mostrar Nosso trabalho Na nossa região Nós temos artistas Fabulosos Mas nós não temos Visibilidade Dentro da arte O que se pede Às vezes É você estar Num grande centro Mas por opção de vida Nós saímos Do grande centro Estamos no interior Mas estamos mostrando Que no interior Tem uma arte Muito bacana também E aí 20 artistas Se reuniram E agora ela está Começando a ficar Itinerante Todos da região De Lumiar São Pedro da Serra Lumiar e São Pedro E vocês resolveram Sair dali E mostrar para todo mundo Agora a gente quer Correr mundo É isso aí Vamos fazer essa Precisa de patrocínio Para isso Sim, precisamos A arte sempre precisa Desse apoio e patrocínio Porque é importante Para a gente Isso até Primeiramente agradecer De você abrir Esse espaço Aqui para a gente Aqui o espaço Está aberto As paredes Estão abertas As mesas Vocês podem Colocar o que vocês Quiserem aqui Para a gente poder Mostrar a arte Realmente de Nova Friburgo Eu falo para que Para que eu tenho Esse espaço Acho que é para isso Sim É fundamental Que a gente A gente já sabe O friburguense Já conhece Quando o artista Vai para a praça Vai para alguma mostra Vai para o teatro A gente sabe Que a gente tem gente boa E que se está destacando Fora daqui E às vezes aqui A gente às vezes não conhece É Então vamos parar com isso Vamos conhecer Olha quem veio Para o programa ali hoje Ele estava com a gente Lá fora É o Kevin O gato da arte Agora que se abrir Ele chega aqui Então Júlia Fala um pouquinho Para a gente Como que vai ser Onde vai ser Na verdade A mostra Então A gente vai Ocupar O espaço Da Sociedade Euterpe Lumiarense Que é uma Instituição Já centenária Sim Né E E é um espaço Muito lindo Em que tem acontecido Muitos movimentos Que agregam A comunidade Né E as exposições De artes É um desses movimentos Né A gente desde o ano passado Vem fazendo mostras lá Ontem estivemos lá Fazendo montagem Preparando o espaço Transformando Um espaço Simples Num recinto Para receber arte E quem mantém Aí o Terpe Lumiarense Né O espaço É um espaço Do município Do município É um espaço É um equipamento De cultura Do município Perfeito Perfeito Assim como tem A Euterpe Friburguense Sim Tem a Lumiarense também Sim E lá a gente vai Ocupar O recinto Dos fundos Né Da Euterpe Com obras De 18 artistas Né Vão acontecer Oficinas De artes diversas De fotografia De pintura De colagem De cerâmica E a gente também Está trazendo Cada um de nós Além da arte Que vai estar na exposição A gente está trazendo Uma loja Com os nossos produtos Eu sou designer Ela cria outras coisas Além das pinturas Né Vários de nós Criamos produtos artísticos Né E que vão estar lá Acessíveis Pro público também Como acontece Em todos os museus Em todas as As galinhas A lojinha da mostra É a lojinha da mostra A lojinha da mostra Que é um momento ótimo Para quem gosta De adiantar presente De Natal Né Tá Vai ter muita coisa legal lá Elis Fala um pouquinho Né De você estar fazendo parte Também da mostra Sendo também uma artista Né Fazendo parte aí Desse projeto É Desde 2019 Eu estou Morando em Lumiar Agora em São Pedro Você escolheu Para morar aqui É Na verdade Eu estava fugindo Da violência lá Né Tenho um filho Pequeno Veio para cá Com sete anos Seis Tá com doze Então assim Qualidade de vida Eu senti muita diferença No modo dele Se relacionar né Com o ambiente Com as pessoas Que bom Tá sendo importante E aí desde o início lá Acho que foi 2020 Ou 2019 já Que o André me convidou A participar Inclusive teve Ainda não era coletivo né Era Era Acho que foi a Lumiarte Era Lumiarte Era Lumiarte Era Lumiarte E aí a gente Firmou né Essa parceria De continuar Expondo juntos E eu acho Muito importante né Essa Essa união Porque A gente sempre fala Da solidão do artista Enquanto mulher preta Também A solidão da mulher negra Porque eu vim sozinha Para cá né Só eu e meu filho Contando com as amizades Com as relações Que eu já tinha Que eu fui construindo Então realmente Para o artista O trabalho em si Do artista É muito solitário né É ficar no ateliê Ficar criando sozinho Pintando sozinho Sim E essa relação É muito importante Fortalecedora E acredito que É um É um grande exemplo Assim Para as pessoas Em geral né Dessa região E Eu tenho Um desejo Assim De ser um exemplo né Eu estava com a exposição Agora no Sesc Eu precisava né Falar sobre isso Que foi muito importante Uma exposição De artistas pretos E indígenas E eu era a única Que mora nessa região Olha A maioria não mora aqui E eu fiquei assim Ué Eu achei que era todo mundo daqui Eu era a única E aí eu fiquei muito feliz De representar a Nova Friburgo Que perfeito Como uma artista Que faz parte também né Da Baixada Eu sou de Caxias Mas estou aqui E aqui também é o meu lugar Com certeza E seja muito bem-vinda Obrigada Você não vai embora Nunca mais André Quando que vai começar a amostra Quantos né De quando a quando A amostra começa na quinta-feira 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 dia 12 Até o domingo 15 De 10 da manhã Às 8 da noite Sim Então o final de semana prolongado Até porque vai ser feriado né Quinta-feira Sim É o feriado E aí no Instagram da gente Que é arroba Mostra Lume Vai ter a programação das oficinas Até ver aqui já Com os horários Quem é cada um Que está oferecendo oficina Eu sou uma delas É Mostra Lume Epa Peraí Peraí Pessoa sem óculos Fala Mostra Lume Mostra Lume Está aí ó Na telinha já Isso Cartaz lindo da Clarice Que reúne Trechos De Fragmentos Das artes Da maioria de nós Estamos representados Nessa arte linda Da Clarice Goulart Deixa eu só ver Aqui eu não estou achando não Mas É porque eu estou sem óculos Daqui a pouquinho eu vou entrar Essa é uma das expositoras É isso? É uma das expositoras Que criou para a gente Esse cartaz Ela é designer também E ela se São 18 Somos 18 São 18 Nessa mostra sim Então Com quadros Com esculturas Colagens Pintura Escultura Fotografia Colagem Bordado Cerâmica Tem um leque Bem amplo De técnicas artísticas Que vão com as costas Eles estarão à venda também Ou só a lojinha? Estarão à venda As obras de arte Estarão à venda E as peças da lojinha também Que é a arte mais acessível Para o bolso do cidadão Para presentear Porque é muito bom A gente ter cliente E ter o poder De comprar uma peça De arte Para você decorar A sua casa Para você fazer Uma declaração Fazer uma decoração Diferente Mas no cotidiano A gente também pode Ter um caderninho lindo A gente pode ter Uma imagem Num imã de geladeira A gente pode ter Uma reprodução menor Pode ter um brinco Eu, por exemplo, Produzi um perfume Com ervas Olha que incrível Que legal E eu vou colocar Esse perfume À venda também Na lojinha É a alma de artista E tem uma relação Com a obra Que é o bordado Que representa o ancestral E esses valores ancestrais De utilizar as ervas Como medicina Enfim E a outra coisa Que eu queria Também enfatizar É que somos nós Os artistas Estamos produzindo Como ela falou A Clarice É uma das produtoras Também E aí Por isso que é muito importante Vocês estão fazendo tudo Que o público venha A gente mesmo que financia A gente que faz a divulgação A gente Estamos fazendo de tudo Para divulgar a arte É o movimento Lume Planeja Bom, fiquem sempre à vontade Aqui com a TV De pedir espaço Tanto aqui no programa No jornal Em todos os outros programas Da grade Porque a TV também existe Para isso A gente tem essa responsabilidade Social Cultural De representar também vocês Para a sociedade De uma forma geral Agradecemos 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 Todos os apoiadores Da mostra Quer falar os nomes Pode falar Vai lembrar É porque tem Uma pessoa Que é responsável E outros Que ainda estão Confirmando Mas a gente tem Desde o ano passado A gente tem A mistura fina Que a Marta É produtora de geleias Que é de lá Que conserva Ela da região Que também está apoiando A gente Nessa mostra A Posada das Candeias Vai nos apoiar O Mercado Moura O Mercado Moura A Loja de Naturais Vida Verde São pessoas ali também São os comerciantes Da região Que estão apoiando Esse movimento Porque o movimento De apoiar O local A arte local O comércio local Sim Cada vez Que vai mais gente É melhor também Para que movimenta Com certeza Faz só um convite Então Então Venham Aqui Presta a câmera aqui Venham aproveitar A Mostra Lume O Terp de Lumiar De 12 a 15 de outubro De 10 às 8 da noite Nesse feriado Com muita arte Sem falar Que o lugar É maravilhoso Porque essa região É uma região De além De as belezas naturais De muitos artistas Dos moradores Tanto da música Como das artes Visuais Já fica aproveitando As pousadas Os hotéis Os restaurantes Aproveita tudo Obrigada mais uma vez Eu que agradeço E até a próxima E você de casa Mais um breve intervalo No próximo bloco Tem o Tarô Com o Robson Frey Mas já ligou Então aproveite Há 90 anos A casa dos pobres São Vicente de Paulo Completa seu legado De amor E solidariedade Graças a ajuda Da comunidade Já acolheu Mais de 8 mil pessoas Atualmente Está chegando A 200 acolhidos São servidas aqui Diariamente Mais de mil refeições E lavadas Mais de mil quilos A casa só existe Graças a ajuda Da comunidade E seus 90 anos De trabalho Estão apenas começando A antiga proprietária Ao doar a casa Disse que E aquilo Era apenas uma semente Mas que com a graça De Deus Se transformaria Em opulenta Árvore de fruto E de sombra Essa semente Plantada por generosas mãos Se tornou uma árvore Frondosa Cujos frutos São o amor A compaixão E a solidariedade Contribua Dois seu tempo E o seu apoio Juntos podemos continuar Transformando o vida A casa dos pobres São Vicente de Paulo Agradece por esses 90 anos de generosidade E conta com você Para a gente continuar A escrever essa história O Poabre Gourmet Tem uma gastronomia Saudável E de qualidade Oferece VF Self Service Aquilo E prato executivo Todo cardápio É supervisionado Por nutricionistas Com mais de 20 anos De experiência No mercado Para você Que busca Saúde E bem-estar O Poabre É a melhor opção Aceitamos todas as bandeiras De cartão de crédito E refeição Poabre Avenida Conselheiro Július Arp No Espaço Arp Gazone Móveis Nasceu em janeiro De 1972 Hoje ainda estamos presentes Na vida de nossos clientes Não só pela qualidade De nossos produtos Mas também Pelo atendimento De excelência Da Gazone Esse é o nosso compromisso Móveis de qualidade De requinte E bom gosto Em todas as linhas Do clássico Ao moderno Do rústico Ao contemporâneo Tornando sua casa Ainda mais linda Gazone Uma casa De gente amiga Na Projetare Você participa De todo o processo Sempre A melhor escolha Para o seu espaço Com designers Clean E elegantes Acabamentos práticos E funcionais Com as últimas tendências Pensando no melhor Aproveitamento Projetar imóveis planejados A solução Para você concretizar O projeto Dos seus sonhos Descubra o sabor Do sucesso Com o diploma De gastronomia Da Estácio Aulas práticas Presenciais Que colocam você Literalmente Com as mãos Na massa Na Estácio Você vai ter acesso A um corpo docente Experiente Aulas dinâmicas E interativas Vai aprender Técnicas avançadas E desenvolver Habilidades culinárias Garantindo um diferencial Competitivo No mercado de trabalho Somente com um diploma De curso superior Você pode buscar Várias especializações Fazer pós-graduação Mestrado E doutorado E se qualificar Para o mercado Gastronômico Em sua região Em grandes hotéis E restaurantes Navios de cruzeiro E até em outros países Curso semipresencial Em dois anos Gastronomia É na Estácio Friburgo Entrou Brilhou Interatriz das Louças Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha De produtos voltados Para hotéis e restaurantes Temos também Uma linha completa De presentes Para a sua lista De casamento E chá de panela Imperatriz das Louças No coração de Alariga 2522-6582 O Poabre Gourmet Tem uma gastronomia Saudável E de qualidade Oferece O Poabre Gourmet Gazzoni Móveis Gazzoni Móveis nasceu em janeiro De 1972 Hoje ainda estamos presentes Na vida de nossos clientes Não só pela qualidade De nossos produtos Mas também Pelo atendimento De excelência Da Gazzoni Esse é o nosso compromisso Móveis de qualidade Requinte e bom gosto Em todas as linhas Do clássico ao moderno Do rústico ao contemporâneo Tornando sua casa Ainda mais linda Gazzoni Uma casa De gente amiga Na Projetare Você participa De todo o processo Sempre A melhor escolha Para o seu espaço Com designers Clean e elegantes Acabamentos práticos E funcionais E com as últimas Tendências Pensando no melhor Aproveitamento Projetar imóveis planejados A solução Para você concretizar O projeto Dos seus sonhos Descubra o sabor Do sucesso Com o diploma De gastronomia Da Estácio Aulas práticas Presenciais Que colocam você Literalmente Com as mãos Na massa Na Estácio Você vai ter acesso A um corpo docente Experiente Aulas dinâmicas E interativas Vai aprender Técnicas avançadas E desenvolver Habilidades culinárias Garantindo um diferencial Competitivo No mercado de trabalho Somente com o diploma De curso superior Você pode buscar Várias especializações Fazer pós-graduação Mestrado e doutorado E se qualificar Para o mercado Gastronômico Em sua região Em grandes hotéis E restaurantes Navios de cruzeiro E até em outros países Curso semipresencial Em dois anos Gastronomia É na Estácio Friburgo Entrou Brilhou Interatriz das louças Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha De produtos voltados Para hotéis e restaurantes Temos também Uma linha completa De presentes Para a sua lista De casamento E chá de panela Imperatriz das louças No coração de Alariga 2522-6582 Demorais Consultoria O nosso negócio É a segurança Da sua empresa Nós ajudamos A checar as condições De trabalho ideais Para as suas equipes E regularizamos O seu e-social Evitando surpresas Desagradáveis Com a documentação Obrigatória Com a Demorais Você tem a tranquilidade De estar dentro da lei E conta com Um pagamento facilitado Entre em contato Conosco E descubra Como podemos ajudar Demorais Consultoria E segurança do trabalho Estamos de volta E o Toda Manhã Traz para você Ainda mais se você ligou O Tarô com Robson Freiman Bom dia Bem-vindo Bom dia amiga Bom dia A todos que estão nos assistindo Hoje é uma segunda-feira Muito especial Além de eu ter visto Um final aqui De É um pãozinho Que a gente vai experimentar No final Que eu acredito Que esteja Delícia A gente vai experimentar Esse pãozinho Hoje é um dia do doce Sabia? Da sobremesa Pois é menina Você sabe que eu tinha esquecido Era para eu ter feito Uma sobremesa Hoje Hoje é o dia da sobremesa É verdade Então o certo aí Olha É a gente Degustar Comer aquela comidinha Gostosinha E depois Cair no docinho Cair no sobremesa gostosa Eita nóis E aquele Aqui já está funcionando? A Du não Só dia 18 Dia 18? Dia 18 Mas temos outras também Muito boas aqui E temos também a Du lá no Cônigo Pode pedir Ai peça gente Pede por telefone Chega em casa tranquilo Amém Vamos lá então Vamos A primeira de hoje É a Solange Vou botar meu óculos Porque eu não estou enxergando nada Rafa Xicre Olha que linda que eu estou Pois é Solange Solange bom dia para você Escolheu o número 7 Tem 29 anos Mora em Olari E quer saber sobre o trabalho Pediu a carta certa Solange Bom dia pessoal de Olari É legal Participar Veja bem Caminhos de prosperar para você Algo de bom vindo ao teu encontro A fase está ótima Aproveite o momento para investir Tá bom O momento é esse Um grande abraço para ti E obrigado por ter participado Luna Bom dia para você Luna Escolheu a carta 18 Tem 29 anos Pergunta sobre a vida em geral Financeira Ela é de Olari Bom dia a você Pessoal de Olari Que bom participando né Veja bem De modo em geral Você está organizando Tentando organizar os seus caminhos Isso é muito bom Mas mostra aí Tá Nuvens Que você vai enfrentar Alguma coisa pesada Pode ser até mesmo No lado de relacionamento Então Um momento que precisa ter assim Um pouquinho de cuidado Tá bem Grande abraço aí Mas vai dar tudo certo Estrela Bom dia para você Escolheu a carta 10 Tem 21 anos Mora no centro E quer saber sobre a vida amorosa Estrela Bom dia Vida amorosa Vamos dar uma olhada aqui Tem a carta do julgamento Que você escolheu O que quer dizer? Bom O momento é propício Para você conseguir Entrar em felicidade É ajeitar tudo Que vem ao seu encontro Principalmente No lado afetivo A pessoa está sendo bem amiga A pessoa está ao seu lado E está se doando bastante Então É um caminho muito bom Porque a carta da felicidade Vem a você Então Vai em frente Vai investindo Nesse relacionamento Que para você Vai ser muito bom Tá? Grande abraço Alice Alice Bom dia Alice Escolheu a carta 17 Tem 68 anos Mora no centro E quer também saber Sobre a vida amorosa Alice Bom dia Vida amorosa Você escolheu a carta De grandes energias E da espiritualidade Tá? E além disso Você tem a chave Para fazer certas mudanças Porque Algo que está lhe incomodando Você não está se sentindo Completamente feliz Então Precisa Ativar uma coisa Que se chama aí Sobre o seu caminho Viajar Estar mais solta Estar com o companheiro Desfrutar mais Aí sim As coisas vão Te acertar Porque precisa De mais diálogos aí Tá bom? Grande abraço Sagitariano Bom dia Para você Tem 31 anos Escolheu a carta 9 Ele mora no centro do Rio E quer saber Sobre a vida em geral Sagitariano Obrigado de você ter participado No Rio Puxa Que bom Veja bem Você tem a carta do julgamento A carta de que precisa Realmente articular Determinadas coisas Certos momentos O Sagitariano Ele precisa de ter A liberdade dele Precisa de estar sozinho Mas tem um tempo Que a coisa começa a mudar E você está tendo Uma fase aí De mudança Vindo para você E essa mudança Vai ser muito boa O relacionamento Com grande pressão Com grande caminho Algo que vai te trazer Felicidade Tá bom? Grande abraço Sol Bom dia Para você Sol Tirou a carta 7 A Sol tem 21 anos Mora no centro E pergunta sobre a vida geral Profissional Sol Bom dia Vida profissional Você tem um guardião Um anjo Que está te protegendo Muitas vezes Querem cortar o seu caminho Não deixar você prosperar Haja de uma maneira Vem inteligente Som de tudo Procure observar mais as coisas Para que você possa ter O seu crescimento Tá? Veja melhor A situação do seu trabalho Tá bom? Grande abraço aí para ti Aquariana Bom dia para você Escolheu a carta 11 A Aquariana tem 54 anos Moro em Olaria E pergunta Como vai ser a semana Bom dia a você Veja bem A sua semana É uma semana Que pede Mais equilíbrio No raciocínio Procure mentalizar Mais Para depois Você Realmente Agir Então Haja com mais Sabedoria Com sua inteligência Agora Um detalhe Procure não fazer Compras no momento Tá bom? Momento delicado Para compras Tá? Só mais uma Ana Flor Bom dia Para você Escolheu a carta 11 Mora na Chácara do Paraíso Quer saber sobre a vida em geral 48 anos Ana Flor Bom dia a você Vida no geral Para ti Olha só O momento É delicado Um momento Que você Precisa tomar Muito cuidado Com intrigas E fofocas Tá? Não é também Para você Fazer compras Agora Segure um pouquinho Preste mais atenção Sobre a sua trajetória A noite Ela é Viável Para todos nós Gostar da noite É uma coisa Sublime Gostosa Boa Mas A noite também Foi feita mais Para dormir Relaxar Então procure Essa semana Relaxar Um pouco Mais Tá bom? Grande abraço Para ti Emergência 78 anos Tirou a carta 9 Ela vai fazer um cateterismo Pergunta se vai dar tudo certo Ela é de Olaria Ela pediu a carta certa Porque Meu amor É certo Que a gente Fica com medo Tá bom? Mas veja bem Você está encontrando Um equilíbrio Tá? Antes de você ir Faça uma coisa A gente está aí Na semana De Nossa Senhora Né? De Aparecida Faça a sua oração Independente De religião Peça as suas energias Que vai dar tudo certo Você vai conseguir Força e equilíbrio Vai estar ótima A sua saúde Tá bom? Fernanda Tirou a carta 11 Tem 48 anos Pergunta se o emprego Vai sair Ela é da chácara Fernanda Vamos ver Veja bem Proposta vindo Até o encontro A proposta poderá Você a princípio Achar negativa Ruim Um pouco pesada Mas Depois a coisa flui Tá? Então vai surgir Um emprego Para ti sim Vai com força Fé E foque E a última Capricorniano 68 anos Tirou a carta 19 Ele é saxofonista Deficiente visual Tem 7 CDs gravados E tá buscando Uma carreira internacional Pergunta se Vai dar certo Querido Meu grande abraço A você Né? Sua força de vontade Seu querer É Assim Demais Tem caminho sim Parabéns Porque por mais dificuldade Olha só Que exista Sobre o seu caminho Existe alguém Te dando apoio Existe alguém querendo Ver você à frente E além disso Você é a pessoa Você está querendo Então algo muito bom Para acontecer a você Tá bom? Show Grande abraço Então amigo Vou deixar por conta aí A sua finalização É? Vamos tirar rapidinho A carta da semana Gente Olha o que é que ela faz É Nós estamos aí Na semana de Nossa Senhora De Aparecida Tem um minuto Que o Marconi falou Vou tirar uma daqui Peraí que eu ainda Não botei as cartas Senão ele vai cortar a gente É Então peraí Ele vai Ele já está programado Para cortar Só vou rapidinho Rapidinho Vamos lá Puxa Eu mesmo vou abrir Isso Puxa aí Tirei Só para você finalizar Tá O que quer dizer Os anjos Os guardiões Então Realmente a semana É uma semana da fé Uma semana Que mobiliza muita coisa Então vamos buscar Ter fé Porque as coisas Estão acontecendo Mundialmente Muito pesadas Sim Tá bom? Então foquem Exatamente Foquem a força da fé Nada de ambição Saúde Paz para todos nós Tá bom? Telefone rapidinho 25239244 992-16-8464 Tá bom? Vamos finalizar só com a imagem Nossa Senhora Aparecida Que é uma semana Muito forte E a gente pede proteção Né? Verdade Independente de religião Ela é a nossa padroeira Padroeira do Brasil E é dia das crianças Obrigada amigo Um grande abraço E até a próxima Até a próxima Toda manhã Oferecimento Unimed Serrana RJ Um novo hospital Maior Mais moderno Está nascendo E até a próxima